Galera, recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu estou repostando os reacts de Cavaleiros do Digo porque deu problema de direitos autorais e alguns dos meus vídeos sumiram, mas eu consegui recuperar a maioria eu tô pegando esses vídeos e colocando um novo formato que é o que vocês conhecem atualmente, que é da janelinha triangular e tal que nunca me deu problema de direitos autorais. Então o que eu tô fazendo? Eu só tô pegando o react que eu fiz há dois anos atrás dois, três anos atrás, e reeditando pra esse novo formato que não tá me dando problema algum, beleza? Na época também eu estava fazendo pausas enquanto eu estava fazendo a reação, então isso pode ser que atrapalhe alguém tipo, a experiência de alguém, ou não goste dessas pausas, então só realmente pular que vai tá tudo certo Fechou? Espero muito que vocês gostem dessa reedição, reestreia de Cavaleiros do Digo, então fiquem com o vídeo E voltamos para Ikki Quando a Flor de Latos se abrir, o meu cósmico se acenderá por completo e essa será a hora da sua noite Prepare-se para morrer, Fênix E se morrer vai voltar porque ele é Fênix Sempre quando ele se faz alguma coisa aparece Ajuda Cavaleiro Aparece o Chaka Eu preciso fazer alguma coisa, do contrário, todos nós morreremos Ah, abriu, ferrou Nossa, esse golpe parece ser muito da hora A própria armadura protegeu ele Corre Corre Ah, ele sentiu, é verdade Meu irmão gritando novamente Chum Estou indo Estou indo É a segunda vez que eles param e tipo O que está havendo Ikki? Eu tenho que pausar porque ele tá ficando muito longo É a segunda vez que eles param e ficam tipo Chum Você tá bem? Podemos Mano, mas por que ele não fala? Tipo, gente, ó Então, eu tô sentindo o Ikki Ele tá Ele acha que ele tá acontecendo alguma coisa com o Ikki Tipo Eles não tem o que fazer, tá ligado? Só fala, tá ligado? Ó, gente Tô sentindo que tá acontecendo alguma coisa com o Ikki Eles não vão do nada sair daí das casas e ir lá ajudar o Ikki Porque, mano Não Não Então Só fala, véi Não tem problema Não tem problema nenhum, eu acho É Eu ia falar É até melhor porque eles mandam os Cavaleiros de Aço lá Mas, né 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 O que pode me ouvir? Responda Ikki Ikki Caramba Atena vai salvar até Ikki O que há de errado, Ikki? Onde você está? Onde você está, Ikki? Ikki Eu não sinto nenhuma dor Eu sei que estou morrendo Eu não posso ir onde você está Eu sinto muito por isso, Shun Me perdoe Ikki O que está acontecendo? Por favor, responda Por quê? Por que o meu cosmo não está alcançando Ikki? O que está acontecendo? Por causa da ilha, talvez? Ou por que Shaka está barrando Barrando Meu? O que está acontecendo? Eu não posso ajudar Eu sei que os Cavaleiros são pessoas maravilhosas e corajosas Meu avô me disse que não importa qual fosse o problema, eles sempre iriam vir nos ajudar Eu não posso ajudar Ellen Eu não posso ajudar O nome da menininha é Ellen Eu não posso ajudar Cavaleiro Cavaleiro Mas, o que é isso? Ela alcançou a mão dele quase, tipo Pega a mão dela, pelo amor de Deus, está me dando agonia Eu estou achando que ela vai cair Ellen É você Eu ainda posso sentir a sua mão? Sim Se você abrir o olho, você vai saber o porquê Enquanto existe alguém como você, que precise de mim Eu não posso deixar de viver Eu não posso morrer Eu não posso morrer ainda, não Ela vai cair Mais óbvio do que eu pausar quando eu falo que acontece uma coisa e acontece Eu não sei, enfim Mano, estava muito óbvio Mano, é muito engraçado As vezes tem coisas muito óbvias que vai acontecer, né? Tipo, era óbvio que ela ia cair e ele ia... Muito óbvio, muito óbvio Porque é tipo... Não é cringe que fala Como é que é a palavra lá? É... Ai mano, não vou lembrar o nome da palavra, velho Não vou lembrar o nome da palavra Não é cringe Cringe é outra coisa Ai cara... Não vou lembrar Não vou lembrar Mas assim... É muito óbvio que essas coisas assim vão acontecer Então assim... É em filme, em anime, em série, em qualquer coisa É muito óbvio Quando uma pessoa está caindo no penhasco Aí está todo esse drama Ai meu Deus do céu Não sei o que E aí ela vai cair Ele vai pegar ela Na coisa... É sempre assim Sempre assim Tem até aquele anime lá Como é que fala? Como é o nome daquele anime? Voz do Silêncio? A Voz do Silêncio? Que é a menininha surda lá? Surda não, muda Que eu não vou dar spoiler Porque é um anime um pouco recente Essa cena tem lá Quem não assistiu Voz do Silêncio É um anime muito incrível Muito bom mesmo Ufa... Você está bem? Obrigada, Cavaleiro O senhor é muito bom Ellen... Ellen... Ellen sou eu quem devo lhe agradecer por isso Verdade Deu forças pra ele Era eu quem devia salvá-la Mas no fim foi você quem ela salvou Vai, dois contra dois Bota a Ellen pra lutar aí Bora, bora, bora A menina também está viva A menina também está viva Até um pequeno verbe tem alma forte Não posso acreditar nisso Ele está dizendo que somos diverses E vocês são os desafios E diversos vivos Pois eu digo que vocês são apenas ratos Que matam em nome dele E que vocês, seu mestre São piores do que vermes Cale a boca Dessa vez vou matar vocês Sem terpidade Você já falou isso O que foi, Agra? Então eu lhe pergunto Cavaleiro de Fenix Por que você está lutando contra nós? Você também não é um perverso Que lutou em mil batalhas sangrentas? Não vou negar Ele literalmente jogou muitas pessoas na lava Resistirei o quanto for necessário Mas ele se redimiu, é aí que está Isso que é legal Ele se redimiu Mas há uma coisa muito importante Que eu deverei fazer antes disso Existe muita gente que o ama Muita gente que confiou em mim Mas eu quero ver se esse episódio também é filler Eu não cheguei a ver Até o último momento Por todos aqueles que amam Mesmo que eu caia no inferno Mesmo que eu tenha que enfrentar O mestre Eu não vou me render Jamais vou me render Inclusive eu vou fazer isso agora É rapidinho Não tem por que É rapidão Calma Calma gente, calma Não precisa ficar estressado Calma, vamos lá 55, certo? Que sonho Nossa, é Filler, filler total Não é nem meio filler É filler, filler mesmo Então Caramba Dá para perceber que está enrolando bastante Dá para perceber que está enrolando Consideravelmente bastante Porque Já acho que é a terceira coisa que recapitulam nele Dele tipo É lá deitado Aí ele fica recapitulando Aí a Athena tenta falar com ele Que não sei o que E agora está recapitulando todas as coisas Ruins que o Iki fez Então é realmente É É considerado Está sendo considerado filler, filler mesmo E até porque provavelmente vocês vão falar que esses dois aí não existem no mangá Provavelmente Mesmo que morra tentando Eu não deixarei de lutar por aquela gente que acreditou em mim Em que? Você está disposto a enfrentar o nosso mestre? Sim Seria uma batalha muito boa Eu acho uma batalha de pena porque você não viverá mais E nós vamos acabar com você com todas as nossas forças Aqui vamos nós, Felix É Talvez Paragraph Não Tem que ser dois contra dois, pô Carvalhau 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 Estão aqui, pede aqui! Não, não é por nada não, mas... O Ikki não conseguiu lutar um contra um, vai lutar dois contra um? Mas que coisa! Eu deixo meu turbo! Parar essa de novo! Mas por quê? Por quê? Por que toda vez que eu vou atacar meu turbo fica paralisado e eu não consigo entender? Por causa da reza dele, será? Golpe dos meus braços! Eu vou atacar meus braços! Vamos! O Ikki está dando uma de ceia aqui. Ele está apanhando, apanhando, voando, apanhando, voando, apanhando, voando, apanhando... O bom é que ele está resistente, né? E está igual o ceia! Mas, mano, se ele não conseguiu ganhar um contra um lá com o cara do pavão ali, do verdinho ali, nunca que ele vai conseguir ganhar dois contra um. Só se, como sempre, como o anime adora fazer, eles, tipo, mostrarem que ele vai ficar muito forte, que ele vai ver, ouvir a Helena... Eita porra! Eita porra! Foi mal! É... Que ele vai ouvir a Helena de novo, ela gritando o nome dele, e aí ele vai dar uma força sobrenatural dele, aí o Cosmo vai explodir e não sei o quê... Mas, do jeito que está aí, nada disso vai acontecer. Ele vai tomar um pau e, provavelmente, alguma coisa vai fazer o Cosmo dele subir muito, mas... Tipo, pra mim, em especial, eu acho que seria ruim isso acontecer. Não faria muito sentido. Porque, como eu falei, se um contra um ele não ganhou, como que ele vai ganhar dois contra um? Dá igual o C, hein! Da igual o C, hein! É sério que o que eu falei vai acontecer mesmo? Ela vai falar o nome dele e ele vai ouvir ela e vai dar forças pra ele? Mano, na verdade o Shaka é a chave disso, porque ele tá rezando lá na casa dele, provavelmente se os cavaleiros chegarem a tempo eles vão meio que interromper a reza e aí acho que vão deixar de dar uma força pra ele, pra esses dois aí, porque é o que dá pra perceber, porque o Shaka tá rezando e deve tá dando energia pra eles, deve ser isso. Não é possível e tu comigo então também, mas por quê? Por que o mundo sempre está acontecendo e me expulsa? Nossa! Nossa! Como sempre os vilões brincando com a brinca, 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 make preta, brinca, 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 brink! Eu não vejo! Retare a sua natureza? Dessa vez eu espagarei as asas da sua frágil amadura fênix. O que está havendo? Eu não posso lutar sem me mexer. O meu Cosme está sendo bloqueado por alguma energia poderocíssima. De quem será? Do Chaka. É isso. O Chaka é a chave. É isso. Também deve ser o Chaka que está paralisando ele. Remix, você deve morrer. Atena conseguiu? Ele abriu o olho. Falou que não é para ele abrir o olho. Iki? Iki? Você pode me ouvir? Agora estou te ouvindo, Saori. Estou esperando você. E estou esperando você. Contanto sempre. Acabecido com você. Não deve se render tempo. Puxa, portanto. Ele pode se mexer. Finalmente. Eu posso me mover. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Abriu o olho. Mas pelo que deu para ver. Ele abrindo o olho. Deve ser a fraqueza dele. Porque ele fica fraco. Porque ele deixa de meditar. Ele deixa de fazer as coisas. Porque ele abriu o olho. Mas eu acho que se ele abrir o olho. Quer dizer que ele vai focar no que ele está fazendo. Vendo. Tipo. Provavelmente eles vão peitar ele. E aí ele vai ficar vendo o que ele está fazendo. E isso deve ser um problema. Não sei. Enfim. Enfim. Vamos lá. Vamos ver. Boa. Esses dois aí são mó bobões. São dois bobões. Vocês estão ferrados. Eles são! Ele deu uma sorrisinha! Ele falou que... Existe! E aí o meu brother. Ok. Eu utilizarei os ensinamentos secretos do meu mestre Shaka. Galpe dos mil braços! Defenda as imperiões! É todos vocês me defenderam! Agora eu posso envolver mil frente! Os caras precisavam do mestre deles, velho, pra fazer as coisas pra eles, mano, que ridículo. Ele resistiu ao golpe dos meus braços. Tem que tomar cuidado, ele é poderoso. Então, afaste-se, Shiva. Eu acabarei com o Fenix neste instante. Será? Alguém sumou num Sharingan aí? O que aconteceu? Você vai morrer! Ele tá vendo seus golpes, papacão. Agora vai pra porrada lá. Ele não consegue, vai pra porrada. Não me disse que não tinha medo de nada, que estava em estado de plenitude e que iria acabar comigo facilmente, mas o que me disse agora, miserável? Mas, mano, é verdade, velho. Tipo, agora dá até vergonha desses dois aí, porque, mano, era o Shaka que tava fazendo tudo. O Shaka que tava parando o Ikki, era o Shaka que tava dando energia pros dois, era o Shaka que tava fazendo tudo. E os caras... Ah, mano, que vergonha desses dois, mano. E eu achando que os caras eram mó foda, mó poderoso, mó... Que vergonha, velho. Agora o Ikki pode muito bem usar o golpe fantasma dele e afetar o cérebro e acabou. Você vai ver como fácil é. Meu, que decepção desses dois aí. Tomara que eles morram e caiu na nave, igual eles fizeram, tentaram fazer com a menininha. Tomara. Qual é o nome dela? Helena. Igual fizeram com a Helena. Você está irritado e não sabe como me derrotar. Agora quando você vai acabar com esse maldito verme? Fique olhando. Eu vou destruí-lo por completo com a minha poderosa explosão de locos. Escuta aí. O mesmo golpe não funciona duas vezes pra mim. Eu já conheço as suas artimanhas, maldito. Artimanhas? Nossa, faz muito tempo que eu não escuto alguém falando isso. O... Agora tenha cuidado! Vamos pegá-lo, Shiva! Vamos lá! Ele pode acabar com os dois aí agora mesmo. Ou... Ou eles se abraçam. É melhor que você não subestime, Fênix. As ordens do nosso grande mestre Shaka são ordens que temos que cumprir de imediato. Ou! Lotus primária! Agora você é um Fênix sem asas. Não pode fazer nada. Irá para o inferno em grande estilo, meu querido Fênix. Então, aqui vamos nós! Que, que, que? Que? Que, que? Que, que? Que, que, que? Que, que? Iki! Meu Deus, eu achando que o Iki era mais sério, mano. Era só ele usar o golpe fantasma, né? Ah! 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 Agora ele vai virar uma Fênix, Fênix. Chegou a hora de se renderem A luta terminou Obedeçam, miseráveis Obedeçam? Mesmo que seu grande mestre Chaka tenha razão Ou que a minha batalha esteja justa Nas asas do destino Isso veremos agora Abel Como eu falei Ele poderia muito bem acabar com os dois Num golpe só Mas não, ele prefere ficar brincando Eu não entendo que esse pessoal fica brincando Para de brincar, faz um negócio sério Vai logo, bata o cara Fica dando soco, soco, soco Para ver o que ele vai fazer Guspir sangue Pega o pescoço dele Dá um soco no esôfago dele E ele fica sem ar Acabou É só fazer isso Mas não, fica brincando Enrola demais Enrola muito Meu Deus Eu sei que isso é um filler Mas mesmo assim Mesmo sendo um filler E não é só nessa cena Estou falando das outras cenas também Mano, esse cara enrola demais Quer matar o cara? Porque não mata de uma vez Dá um soco muito Mega Poderoso E mata o cara Fica fazendo o cara voar Dez vezes Fica fazendo o cara voar Trinta vezes E fica espancando o cara Pisando na perna dele Fica dando soco No peito dele Como se fosse alguma coisa Eu estou me dando soco Não está fazendo nada Não está dando efeito nenhum O cara ficou fazendo isso aqui No wiki Achando que estava fazendo alguma coisa Tipo, mano What the fuck Isso, agora você empurra eles pra Pra lava De que vocês viram Muita gente Em nome desse mestre Chaco e burino E por isso Eu vou fazer de pagar Por todos os crimes Que vocês cometeram É É, como? Voltamos a Chaca Que abriu o olho Foi esse que de repente Interrompeu a minha medicação Não pode ter vindo Dos cavaleiros de bronze Impossível Ai, ai Vênix é um homem bem afortunado É o wiki? Uma blusa vermelha Eu acho que é o wiki, né? É Ou não Ou é Ou não Ou é Hoje não Hoje sim Hoje não Hoje sim Oi Oi, cavaleiro Cara Na moral, mano Parabéns pra dubladora da Ellen Parabéns Na moral Dublou muito bem Muito, muito bem Vai para as casas Que você vai ver E essa é uma luta Que eu quero muito ver Chaca vs Ziki Nós chegamos Esta é a sexta casa Casa de Fisto A Eone Nos preveniu Que não devemos deixar Morir os sonhos Vamos Vocês entenderam por que eu estou assim? Porque Eu sou de virgem E ele falou que não é para abrir os olhos Então Ou seja, quanto mais meus olhos estão abertos Mais poderoso eu sou Ou seja, vou andar na rua assim agora Ainda com máscara, né? Tipo, vai ficar assim Caramba, parece um sei lá Parece um caracudo Cocaína, cadê? Cadê? Bom, falam que virginiano tem toque E é assim com limpeza Realmente, aí Está tudo certinho Tudo bonitinho Tudo limpo Final do filler para vocês Olha só Pelo que eu vi O próximo episódio não é filler Ou seja, vai ser realmente a luta dos três Eu acho Com o Chaca Que Eu espero Que não humilhe Muitos dos cavaleiros Que por mais que eu goste Do meu signo E por mais que eu gostei Até do personagem Chaca Eu espero que ele não humilhe muito Os três cavaleiros Provavelmente quatro Porque o Ike vai sair daí E vai ir para as casas Eu acho Seria legal, mano Eu queria muito ver Ike contra Chaca Deve ser muito foda Deve ser muito da hora Deve ser, tipo Muito da hora Bom, galera Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, galera Falou e até Mais